Tudo bem? Aqui é o Hermerson novamente, tô aqui em Alpedrete, região de Madrid, Espanha. Então é o seguinte, eu quero falar com a dona Rosângela de Lara, do Wilson Ferro de Lara, que são de alguma forma vinculados ao Rogério Gaspar, graças aos laços de parentesco que tiveram com ele. A questão é a seguinte, principalmente com a dona Rosângela, que é irmã dele, né? Se a senhora tem amor aos seus netos, à sua filha, ao seu filho, por favor me ajude nessa saga. Eu sei que Deus vai cobrar o que fizeram com o teu irmão, né? O que fizeram com a tua família, das pessoas que fizeram aquilo ali. Cometeram um assassinato contra teu irmão com regime de crueldade, desculpa, com requintes de crueldade, um latrocínio pérfido e cruel. E eu tô aqui levando, elencando, quem foi o verdadeiro mandante e que foi calado graças a tráfico de influências, já que de alguma forma eles influenciam na sociedade, né? O padrasto dessa pessoa que eu vou denunciar aqui foi bispo da Igreja Universal, deputado federal e presidente da bancada evangélica em 2004. Hoje é subsecretário de esportes lá em Brasília, mesmo pesando 180 quilos. Ou seja, já dá pra ver o que é tráfico de influências. Quando eu estive com ela no Rio de Janeiro, ele calava tudo quanto era policial lá. Enfim, ela tinha ele na mão, afinal ela dizia que ele pedofilava desde pequena. Que poderia transformá-la em vítima, mas não, é o pior algoce que você pode imaginar, o pior e mais pérfido demônio que você possa imaginar, sucubo. Então eu digo pra você uma coisa, né, dona Rosália, com todo o respeito me dirijo à senhora. Pelo carinho que eu tive pela Paula, pelo carinho que eu tive pela senhora, pela Cláudia, né? Pelo sr. Nelson, né? Por todo mundo aí. Me ajuda a lutar e a colocar na cadeia, né? Esses psicopatas. Eles fizeram, eu soube, graças a uma investigação pessoal, já que a polícia não investiga aí no Brasil. Quando eu me atrevi a jogar merda no ventilador com toda a força, moveram uma operação federal chamada Operação Intolerância contra mim, em 2012, por causa de um vídeo que eu gravei na Índia. Aquilo ali jogaram um monte de mentiras ao meu respeito. E depois eu posso disponibilizar o processo pra vocês tudo certinho, até porque eu tô contatando vocês aí de alguma forma, pessoalmente, tá? Eu não mando e-mails nem nada. Talvez eu vou mandar um advogado aí pra falar com a senhora. Tudo comunicação formal, não mando e-mails. Não desconsidere qualquer tipo de e-mail, porque eu sei que estão usando e-mails no meu nome pra tentar me incriminar. Então, assim, pediram uma quantia pra senhora também. Eu sei que eu tô monitorando o que eles estão falando na Deep Web. Um dos hackers está aqui na França, que ela contratou. Fernando Villagas-Valier, aceitando a iminência de ser preso. Tem a Força Tarefa Antiterrorismo nos Estados Unidos. Eles fizeram, chegaram a fazer um ataque nos Estados Unidos cibernético. Eu fiquei quatro meses nos Estados Unidos sendo investigado até ganhar uma partida voluntária nos Estados Unidos pra poder aplicar pra um visto ou vítima de crime ir lá e voltar com o meu green card pra lá. Mas a questão é essa. Veja a que ponto que eles chegaram pra tentar me destruir por causa das denúncias que eu venho fazendo. Quem foi que mandou matar teu irmão foi... Só pra resumir aqui tudo. Começar aqui em 13h30. Que é pra que a coisa... Foi Rafaela de Almeida Viva Silva. Foi uma ex-namorada minha que gravou um vídeo sendo gangbangueada por sete negros dizendo que todo homem branco devia ser sondomizado. Ela sempre vem falando que eu tive caso com teu irmão e tal, que é mentira. A senhora sabe, vocês me acompanharam naquele tempo. Porra, cheguei a dormir em casinha de cachorro, na casinha do cachorro lá da Prúria, né? Dormi na casinha da Prúria, do Simbá, na casinha do Ringo, pra não dormir com o Rogério. E o Rogério me valorizou depois. Ele falou, Cara, eu por muito menos, eu mijava no rabo dos caras que eu dava dinheiro. Ele falava assim na minha cara. Nada vergonha de falar isso aqui não, cara. Ele tinha os fetiches dele, ele tinha os costumes dele lá e era de conhecimento todo mundo. Todo mundo nasci, mas ele trabalhou 27 anos lá e todo mundo respeitava ele pela capacidade técnica que ele tinha. Mas a questão sexual, enfim, mas cada um é cada um. Isso aí é o que as pessoas fazem em casa, não é de interesse de ninguém. Muito menos o meu. Mas, enfim, ele viu que eu aguentei toda sorte. Uma vez eu andei 20 quilômetros lá, mas não foi 20 quilômetros, foi muito menos. Mas eu andei uma porrada de quilômetros, ele me deixou, caminhando de a pé na chuva, do Bali Rai até a casa dele lá em Guaratuba, na 7 de setembro que ele tinha. Enfim, eu ajudava o cara, limpava o carro, arrumava a casa, para poder aprender a minha profissão. Tinha esse caminho difícil, mas tinha o caminho fácil. E eu rejeitei o caminho fácil. E por isso eu ganhei respeito dele. Ele me ajudou muito, me indicando para muitas empresas, muitas oportunidades. Então, o que eu digo para a senhora é o seguinte, eu tenho uma boa lembrança desse lado, esqueço o lado ruim, né? E quero levar os responsáveis, os verdadeiros responsáveis, por esse latrocínio, a júri. Rafaela de Almeida Viva Silva, Ivan Fagundes Machado, e o Michael Oliveira, filho do pastor Oliveira de Curitiba. É por isso que a coisa não anda. O Ivan Fagundes Machado era um assassino de aluguel, que trabalhava para pastores da Igreja Universal. Só para você ter uma ideia. Então, assim, eu vou levar esse caso a júri, antes que eles comecem a ameaçar essa família. Ok? E fazer coisas piores. Porque eu também tenho uma filha, e, meu amigo, eu estou prestes a resolver isso aí, cara a cara, mas eu quero deixar essa última hipótese, essa hipótese por último. A gente sabe que a polícia no Brasil não trabalha, se eu não tiver uma pressãozinha. Tá bom? E é isso que eu estou pedindo para a senhora. Vamos reabrir o caso do teu irmão? Eu estou aqui. De qualquer forma, eu vou abrir. Tá bom? Até mais.